São as baladas do Dr. Paixão É o intérprete de uma das canções mais românticas de sempre E aquele single que, em 1996, levou muita gente a poder dizer Eu gosto de música clássica Geralmente, aqui nas baladas do Dr. Paixão Nós descobrimos que as baladas românticas têm sempre qualquer coisa São raras as canções de amor puro Ou há desgosto, ou há ciúme, ou há arrependimento Ou há olhos de bambi, ou há rancor E é preciso ver um tenor do país do romance, Itália Para mostrar ao mundo como é que se faz uma balada de amor em estado puro Isto é só mesmo um tipo a dizer a uma mulher Rais-me à parta, não há ninguém como tu E sim, ele pode estar genuinamente apaixonado Ou sim, ele pode ser um pintas que só quer engatar Tenho ideia que os italianos conseguem fundir essas duas intenções de maneira mágica Os marotos Mas eu diria que um homem que escreve uma canção destas Ou que canta uma canção destas Está safo, seja qual for a sua intenção Os homens italianos sobem muito a fasquia do romantismo Para os homens de basicamente todas as outras nacionalidades Talvez só os franceses estejam à altura dos italianos no que toca ao ulalá Todos os outros, portugueses incluídos Meus, nós não passamos de uns cocós Essa é que é essa Bom, quando estava a pesquisar sobre esta canção Conta é Partiró Descobri fãs entusiasmados dela E um deles, um americano, dizia Mal posso esperar para encontrar o amor da minha vida Para lhe poder cantar isto Eu não aconselhava A razão pela qual o André Bocelli simpaticamente registrou isto num disco É precisamente para evitar que homens se abalancem a tentar cantar isto Não façam isso Não é preciso Ponham o disco a tocar para a mulher amada É para isso que ele existe É melhor, é Vamos então explorar os românticos labirintos da letra deste clássico da pop-op prática O quê? Da pop-op prática Está bem, está bem Doutor Começamos logo a abrir, estou bem Quando estou sozinho Sonho no horizonte Faltam as palavras Sim, eu sei que não há luz Num quarto Quando o sol não brilha Olá Se tu não estás Comigo 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 Abre as janelas Mostra a todos O meu coração Que tu acendeste E fecha Dentro de mim A luz Que encontraste na estrada Um poema deste calibre Exaltando a luz que emana da pessoa amada Acaba por ter várias funções Em cantar qualquer mulher a quem se dedique Esta canção E No meu caso específico Pagar uma conta que já tinha em atraso A companhia da eletricidade Isto, juro Eu estava a preparar isto E estava a banhar-me Nas imagens poéticas Que flutuavam da preciosa garganta de Bocelli E a ouvir versos como Sim, eu sei que não há luz num quarto E o coração que tu acendeste E fecha dentro de mim a luz E eu dei por mim a exclamar Ah, cara, essas a conta da luz E em boa hora Fiz esta edição Das baladas do Dr. Paixão Porque ainda me cortavam a luz Nuno Tu as falavas Fiz uma pausa e fui Tu as falavas para ti Deve ter a ti É verdade Sempre que isso me acontece Eu penso Tenho que aderir a isso Eu sei que é muito difícil Faz um problema Não deve também salientar-se, doutor Que o Bocelli consiga aqui Ter uma música Que inclui a palavra parola E não é insultar a senhora Pois é, é verdade É verdade É verdade Houve, por causa Tinha curiosidade Na relação a isso E à utilização da língua italiana Aqui Penso que é a primeira vez No Dr. Paixão Houve Google Translator Ou foste mais longe Não, não Consultei até várias traduções Sim E depois Eu creio que todos nós Sabemos de certa maneira Italiana Não, não Sabemos É verdade Um coche Deixa-me só aqui pegar Portanto O André Bocelli Falando com ela Sim Diz qualquer coisa como E fecha dentro de mim A luz que encontraste na estrada Sim A ideia aqui E a imagem que vem É uma jovem Que está num carro Não é na estrada Sim E vê um candeeiro E diz Para o carro Dizendo Toma alguém Deita fora esta luz Está ótimo Está ótimo Eu pensei que era A seguir a um sinistro Ela pega num farolinho E diz Olha, este ano está bom Pois é Está bom hoje Ainda se aproveita Pode ser Pode ser Vamos então avançar Para o refrão Vamos ao refrão Contigo Partirei Países Que nunca vi Partirei países Eu também Não faltei nada Não é Vou visitar o país Não é uma música de concórdia Isto é para separar países Contigo partirei Não Contigo partirei É uma frase Ok Ah ok Vingular Partirei Sim Ok E depois ele começa a especular Países que nunca vi Está a perceber Ah já percebi Ok Ok já percebi Partirei países Retomemos Retomemos Todo já está em lágrimas Do início Todo já está em lágrimas Chega outra vez Contigo partirei Contigo partirei Ponto Partirei Talvez eu tenha O problema Para 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 Foi a intuação O bom tenha sido meu Intuazione Pois é Eu tenho que fechar Tenho que fechar A seguir a partirei Intuazione Marca Pois é Já apareceu um jogo Do riscos Vamos a isso Vamos a isso Contigo Partirei Sim Sim E agora sim Países Que nunca vi São vários Nem vivi contigo E agora sim Irei vivê-los Pois Contigo partirei Em navios Pelos mares afora Que? Sei eu muito bem Já não existem Contigo Irei vivê-los Deixa-me só dizer Que não dá muito jeito Viajar em navios Que já não existem É um desafio É um desafio No fundo Quando diz o teu diante Vai ao fundo O que ele está a dizer aqui é Quando estamos apaixonados Por alguém Viajamos para longe Sem sair de casa O estado de paixão Projeta-nos Para outras dimensões No entanto Esta questão dos navios Merece uma observação Até porque Pode haver pessoas A fazer de facto Leituras mais literais Desta letra É evidente que a canção Tem um certo espírito Velha escola E este imaginário náutico Transporta-nos no fundo Aos tempos clássicos Em que as pessoas Se deslocavam em navios Para todo lado É quase uma canção Com um certo ambiente Titanic Embora esperamos Com um final Bastante mais feliz No entanto Quando o André Bocelli Diz contigo partirei em navios Quando estás longe Quando estás longe Sonho No horizonte E faltam mais palavras E sim Assim que ele diz As piradoras de Facebook Com crianças E não se consegue apanhar Depois as bolinhas de mercúrio Não Não Amor entre engenheiros químicos Se calhar Doutor Não é? Sim Sim Essa é a ideia Pode ser assim É Pode ser Sabem como é que funcionam Essas substâncias Isto é épico Pois é Come 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 Já Agora deixa ir até o fim Ela agora faz aqui Um arrebentamento É isso É isso É agora Fica Aguenta Bravo Bravo Magnífico Que baladas são São as baladas Do doutor Paixão Pode escrever que sei